Em termos do curso de especialização, o que nós procuramos é ajudar o aluno a fazer suas escolhas, ajudá-los a construir a sua trajetória profissional, no sentido de que ele se torne um protagonista de sua carreira. Então, dar instrumentos, proporcionar ferramentas, conversar com eles, fazer orientação individual, tudo isso, acho que contribui para que ele se sinta mais seguro para desenhar seus próximos movimentos de carreira.